Acesse o nosso site www.mesmerism.br 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 E a pergunta roga, e a cabeça agita Fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita E não ter a vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar A beleza de ser uma terra preta Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E não ter a vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar A beleza de ser uma terra preta Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita E não ter a vergonha de ser feliz Cantar, 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 cantar A beleza de ser uma terra preta Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita E não ter a vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar Amém, amém E aí